Mais uma vez as cortinas do auditório Farroupilha no centro de eventos Ari José Riede se abriram para o espetáculo. O teatro ganhou destaque novamente. Professores e alunos das oficinas de teatro da Secretaria de Turismo, Cultura e Juventude apresentaram as atividades desenvolvidas ao longo do semestre. Foram três noites de peças de teatros apresentadas pelos alunos. Na noite de encerramento, os pequenos atores deram um show de encenação. O professor fala sobre o trabalho desenvolvido com os alunos. A gente trabalhou durante todo esse primeiro semestre. Estou hoje atuando no Polo do Primavera, ali no bairro Primavera. E aí a gente trabalhou durante todo esse semestre com os alunos e hoje a gente veio fazer o encerramento com o espetáculo. Então a gente preparou eles, eles estão ensaiando, já fizeram uma apresentação no FACES, no festival que tivemos semana retrasada. E agora a gente vem para essa finalização aqui no Polo, que é o momento mais mágico. O encerramento é a apresentação, mostrar o trabalho que foi feito. E eles ficam ansiosos e aí a gente também fica muito feliz ao vê-los apresentando. O secretário adjunto da Cultura faz uma avaliação positiva do projeto. Tivemos muitas revelações, atriz revelação, ator revelação. E está sendo um sucesso porque é o momento que os pais se preparam para ver seus filhos brilhar no palco. E a prova é que muito talento realmente tem no município de Sorriso. E esses talentos são trabalhados dentro das oficinas da cultura, né? Enquanto secretaria, mas na verdade começou lá atrás, quanto era o departamento de cultura, onde nós iniciamos todos esses trabalhos nos polos, principalmente no polo aqui Centro de Eventos, no polo Centro da Cidade, nos polos Jardim Primavera, também tem nos polos Santa Maria, Mário Reiton, todos eles a gente tenta manter todas as oficinas. E o semestre inteiro é trabalhado esses espetáculos. E na noite como hoje, vai estar encerrando aí um ciclo que iniciou na quarta-feira. E todos eles têm muito talento realmente comprovado e chancelado pelo 15º Festival de Teatro. Alunos que estão no palco receberam medalha, receberam premiação e estão muito felizes e hoje estão mostrando o seu talento para os pais.